Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi do canal Li Logo Comento e hoje eu vim fazer o vídeo pra vocês do que chegou de novo e o que eu li agora no mês de novembro. Agora os livros vão começar a ter uns nomes meio estranhos assim, mas é por causa de ser do Apocalipse, essas coisas e tem livro que até assusta o título, mas não fala nada demais, porque envolve o anticristo, essas coisas, então por isso você acaba meio achando estranho os títulos. Primeiro, o livro que eu comprei, agora eu só compro o livro na estante virtual, livro de Sebo, mas eles vêm completamente certinhos e alguns parecem novos até. O livro que eu comprei foi Apolion, Destruidor, Está Solto, que esse livro vai falar das pragas, na verdade são meio que pragas mesmo. Dos Gafanhotos também sofrem o perigo de, nesse livro, eles sofrem o perigo de serem descobertos pela comunidade global e também porque dois caras começam a perseguir eles e a partir do livro A Colheita é a ação praticamente o tempo inteiro, porque todo momento eles estão olhando em todos os lugares, todo momento eles têm que estar atentos pra ver se alguém tá seguindo eles, pra ver se alguém tá chegando perto ao abrigo deles, né, a casa secreta e tal. Então, é praticamente isso que vai falar. É um livro que de cinco estrelas, acho que cinco mesmo, eu gostei bastante desse livro. Eu demorei acho que umas duas semanas e meia pra ler, porque o começo de novembro eu tive provas duas semanas, então meio que atrapalhou, assim, a leitura. O outro livro, Assassinos, Missão Jerusalém e Alvo Anticristo, e esse livro é praticamente ação o tempo inteiro. Eu li ele em dois dias e meio e ele é meio grossinho, assim, ele é o... ele foi o livro que mais veio mal cuidado pra mim, na verdade. Eu gostei bastante dele, tanto que eu li ele rápido, né, de cinco estrelas eu também dou cinco. Outro livro que eu também comprei, Possuído, A Besta Toma Possa. Viu, gente? Não, eu sou meio feio, mas assim, é por causa de estar envolvendo o anticristo. E ele, eu tô... eu já passei da metade, na verdade, mas talvez eu termine ele no... hoje é sexto, talvez eu termine ele no domingo ou na segunda de manhã, porque final de semana eu não consigo ler muito bem. Enfim, esses foram os três livros que eu comprei este mês. Agora a gente vai falar dos livros que eu li em novembro. O primeiro livro que eu li foi Confia em Mim. Eu dei uma interrompida na minha série, porque eu gosto de ler sempre na sequência da série, lógico, pra não perder nenhum detalhe da história. Mas... é, eu tive que dar interrompida, porque eu terminei o... a colheita e não tinha chego lendo o Apolion. Eu fiquei muito chateada, porque eu não pude continuar a minha leitura. Mas como eu tinha esse livro que eu tinha ganho de aniversário, eu falei, não, vou ler. Se chegar Apolion quando eu estiver lendo, eu termino de ler. Confia em Mim. Eu gravei uma resenha, eu acho que eu vou postar ela este mês. Então depois vocês veem a resenha, a minha opinião, o quanto de estrelas que eu dei. Não sei se eu falo no vídeo o quanto de estrelas que eu dei, mas se não eu coloco na descrição depois do vídeo da resenha. E, resumindo, esse livro eu gostei dele. A única coisa que eu não gostei é do palavreado que o Harlan usa. E... mas eu tava querendo um deste autor. Eu gostei disso aí. Então, chegou Apolion. Esse mês eu já li esse mês. E... eu já me amentei dele, então não tenho o que comentar. Assassinos. Então, praticamente, os que chegaram pra mim esse mês, eu li esse mês. A única coisa... o único que eu não li foi O Possuído. Então foram esses os três livros. O Confia em Mim, do Harlan. Se vocês souberem a pronúncia, se cobem ou coubem. E se vocês puderem me informar, por favor, me digam. Porque eu não sei como fala direito o sobrenome dele. Pois Apolion, o Destruidor está solto. Assinos, Missão, Jerusalém, Alvo, o Antifírus. Uma coisa. Eu tô no... Dessa coleção... eu tô no sétimo livro ainda. E eu já encomendei o oitavo, o nono, eles estão pra chegar e eu já peguei também. Na verdade, tá dentro de uma... Black... Black Friday... Black... Friday... Acho que fala assim. E... Eu não comprei nenhum livro. Teve alguns dessa coleção minha que eu tô lendo que... Eu queria muito comprar porque tava novo no aumento, mas com frete eu não sei quando ficava. Mas como eu já comprei dois livros, meus pais acabaram falando que era melhor não. Tudo bem. E... Depois eu já encomendei o oitavo, o nono, então falta pra... Pra comprar o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro. Então só falta quatro pra eu comprar e eu consigo terminar essa série. Eu acho que é até em janeiro, começo de fevereiro eu consigo terminar essa série. E já vou ler uma outra série que é Este Mundo Tenebroso. Que é meio... É ficção também científica. É... E também eu já tenho Jogos Vorazes que me indicaram. E eu também quero ler. E tem também aquele... Eu não lembro se tem nome na série, mas é aquele... A seleção, a EIT e tal. Também falaram pra eu ler que é muito legal. Eu não sei em que ordem eu vou ler, os quais eu for comprando eu vou acabar não ler. Então... É isso. Espero que tenham gostado. E a gente tem o Facebook que é facebook.com.br O Instagram que é liloocomento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra receber os vídeos novos e tal. Se você gostou, coloque no curtir e tal. E... Se você já leu algum desses livros ou tem algum comentário que dá pra fazer, deixa nos comentários também sua opinião. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.